Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, primeiro vídeo do canal neste ano, e eu quero desejar a todos um feliz 2022. E neste primeiro vídeo vou falar da energia solar que instalei aqui na granja. Mais um sonho realizado, graças a Deus e a todos que acompanham o canal. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Não vou mandar abraços especiais hoje porque eu não anotei todos os nomes, peguei uma gripe danada, tô a pulso, mal consigo olhar para o celular. Valeu? Vamos ao vídeo! Então, finalmente instalei energia solar. Há muito tempo eu pensava nisso, mas as condições financeiras e a falta de conhecimento sobre o assunto eram os empecilhos. Quando iniciei a criação de galinhas, eu planejei puxar energia da rede da concessionária, mas a rede passa muito longe, muito longe da granja. Eu também quis puxar a casa do meu irmão, que fica a uns 200 metros, mas ele não aceitou. Minha mãe, que me incentivou bastante no início da criação, ainda quis me dar uma força para controlar os fios na época, mas eu deixei quieto. Bom, o investimento aqui não foi muito alto, mas também não foi nada barato. Olha que comprei equipamentos básicos. Primeiro comprei o inversor de potência, de onda senoidal, custou 346 reais, aguenta 1600 watts de pico, mas trabalha bem com 800 watts no máximo. Veio da China, não fui taxado. Eu comprei ele primeiro porque era o que tinha o prazo de envio maior. Depois comprei a placa solar, junto com o controlador de carga e os cabos. Esse kit custou 579, a placa é de 100 watts. Depois comprei a bateria, 420 reais, uma bateria de 70 amperes. Comprei os disjuntores, bipolar, esses são mais em conta, 49 reais cada um. Foram 3 de 16 amperes. Os mais apropriados para esse sistema são bem mais caros, o dobro do preço. Também precisei comprar mais 22 metros de fios, bitola de 4 milímetros. E teve mais algumas coisas, como tomada, parafusos e a mão de obra do meu irmão. Teve economia também. Eu já tinha as lâmpadas e os fios para instalar elas e economizei pelo menos uns 150 reais. Sei que o total gasto ficou em 1650 reais. Falei dos preços porque quem estiver interessado nesse sistema, já fica ciente dos custos. Já está tudo funcionando, mas quero comprar alguns equipamentos para melhorar ainda mais o sistema. Um timer para ligar e desligar as luzes automaticamente. Assim vai dar para fazer o programa de luz para as penosas, sossegado. Já que ter que vir aqui a granja, ligar e desligar as luzes seria muito trabalhoso. E o voltímetro e amperímetro para verificar o carregamento da bateria melhor. O controlador é bem básico, não tem muitas informações. Eu quero trazer a chocadeira para cá. Usar ela nesse sistema será muito bom, mas eu tenho que medir o consumo para ver se a bateria dá conta ou eu tenho que comprar outra bateria. De qualquer forma, tudo que tiver que ser feito aqui, eu passarei para vocês. Para não perder o costume, falar um pouquinho aqui das aves. A produção de ovos segue boa. Estou querendo dar uma reduzida no plantel. O consumo de ração está alto demais. Eu quero vender uns frangos ainda nesta semana. No mais, tudo dentro da normalidade. Vou tentar finalizar as baias de trás do galinheiro. Pelo visto, tem muito trabalho pela frente ainda. Então é isso. Me desculpe pela demora para postar vídeos. É que o tempo passa rápido com tanta coisa para fazer. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.